Hoje eu vou reagir aqui a um vídeo onde mostra tudo sobre a conta do Hip Indra no Block Street. Será que vai encontrar vazamentos sobre o próximo update? E eu já adianto pra vocês, vamos encontrar sim. Não só isso, como vários poderes de EDM também bizarros. E também vamos encontrar aqui a nova ilha do update. Então assiste o vídeo até o fim pra ver tudo que vai sair. E bom, tamo aqui já no vídeo, tá exatamente aqui no título, né? Entrando na conta dos donos do Block Street. Cara, eu tô muito ansioso pra ver isso aqui, velho, porque sinceramente, vamos ver o que tem na conta do Hip Indra. Será que tem coisa que vazar na atualização do jogo? Será que não? Vamos descobrir agora. Ó, basicamente falando que a conta do Hip Indra é uma das contas mais ricas do Roblox e não é fácil de entrar na conta dele. Olha a senha do maluco, velho. Olha isso, velho. E tá lá, ele entrou no jogo e olha já de início, velho. Aqui dá pra ver já o martelinho de, tipo, criador, né? Todo mundo que é criador do jogo e entra no próprio jogo, tem esse martelinho aqui no canto, ó. Ó, entrou. Entrou. Tá lá, mano. Tá, a primeira coisa que a gente vê aqui, ele tá no terceiro oceano, e ele tá com coisas básicas, tipo, a Katana e o Flintlock. Mas o que mais me surpreende depois disso é o seguinte, ele tem duas coisas aqui que estão meio estranhas, não é de três. Ele tem esse Black Blast, que eu não sei o que é, o Flower 3 e o Tensei. E bom, o Flower 3 é basicamente uma flor que você pega lá no segundo oceano, só que ele tá no terceiro e não teria como ele ter isso aqui. Mas ele é o dono, né? Então dá pra ele ter. E sobre o Black Blast, o Tensei, bom, só um poder de ADM. E, olha, aparentemente ele não tem nada de muito diferente fora isso, olhando até então, né? Nossa, calma aí, calma, não. Vamos primeiro pro parte. Isso aqui não é a tela agora. Ele tem Black Nook, Kamui, Hippie Kamui. Ele tem outras flores, Libri Key, Water Key, Amaterasu Gate. Cara, ele tem muita coisa. Draconic Incandescense of the Vermilion Firmament. Nossa, que nome complexo, velho. Black Meteors, Black Pillar, Heaven Kamui. E, velho, ele tem muita coisa. Olha, tem o Calice aqui, né? Tipo, o God's Chalice. Feast of Darkness no segundo oceano, velho. No terceiro oceano, no caso, né? Core Brain no terceiro oceano. Holy Torch, Torch normal. Red Key, cara. Ele tem muita coisa da arena. Kamui, olha só. Harry Artifact. Pra que que tem o Harry Artifact, velho? Eu não lembro, velho. Uma hora que me surpreende também aqui, se você for olhar com atenção a isso aqui, rapaziada. Ele tem Last Resort, que é uma habilidade do humano. Ao mesmo tempo que ele tem Water Body, que é uma habilidade do Fishman. Agility, que é do Minky. Eight Cents, que é, se não me engano, uma habilidade do Goal. Energy Core, que é uma habilidade aqui, né? Do Ciborgue. Riven Blood, que é uma habilidade aqui do Skypiea. Ou seja, ele tem basicamente todas as raças de uma só vez. E olha isso, velho. É muita coisa, mano. É, basicamente todos os títulos do jogo, que nem o Zoffi falou. Olha, ele tá reparando isso, hein? Ele tem todas as raças ao mesmo tempo, velho. Nossa! Não, calma aí. Deixa eu voltar isso. Ele usou o Black Pillar. E o Black Pillar... Olha o dano desse bagulho, velho. Olha o dano, velho. Meu Deus. Mano do céu, velho. Caraca, velho. Ele tentou teleportar pro café, eles tão no terceiro oceano, mas olha, ele não conseguiu. Porque não tem café no terceiro oceano, velho. É mansão, num café. Ele já tem 5 milhões de bounty, velho. E eu achava que ele ia ter mais, sendo bem sincero. Não é como se ele não pudesse setar, né, bounty? Que nem ele fez com todos os statuses dele aqui, aparentemente, né? O cara tem 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 de status e ainda tem mais dele pra colocar, velho. Que doideira, velho. Olha o item dele, velho. Será que tem alguma coisa nova? Tem a Triple Dark Blade ali que a gente viu, né? Espada ali que aparentemente não tem nenhuma nova gun. Será que tem alguma nova gun? Aparentemente não tem nenhuma gun nova. E tem... Olha, ele tem a DS Coach, velho. A capa lendária, mano. Olha, mano. Ele tem a DS Coach, velho. Olha que doideira, velho. Isso aí, pra quem não sabe, é uma capa que ganhava de torneio e uma Krill lá ganhou, né? E aí, tipo, os caras estavam basicamente comercializando essa capa dentro do jogo. E Ripindra baniu a... Tipo, a capa de desestima no jogo. Não tem mais como pegar. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais, tá? Não tem como pegar de outra forma. Meu Deus! 9, 9, 9 de todas as frutas, velho. Caraca, velho. Cara, ele tem 9, 9, 9 de todas as frutas. Ele tem 9, 9, 9 de todas as frutas permanentes, velho. Mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Eita, olha. Coisa nova. Blessed Scroll, Cursed Scroll. Esse bagulho era pra ter entrado no Cunotril Scroll, eu acho, mas não entrou, velho. Mas olha isso, cara. Cara, que bizarro, velho. Mano, 99 Leviathan Hurt, Mirror Fractal, Alucard, Fragment 106, que eu acho que é o máximo, né? E 99 Dark Fragment. Isso é sacanagem, mano. Cara, imagina o maluco que tem isso tudo, tipo, sem... Sem chitar, sabe? Eita! Calma aí, vazou, vazou. Dinosaur Bones. Opa! Isso aqui não tinha, velho. Olha, velho. Isso aqui não tinha no jogo. Não tem, na verdade, até hoje, né? Então, por onde é essa coisa sobre a próxima atualização? Que eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui um pedacinho sobre quem sabe sobre a próxima atualização, né? Mas vamos ver aqui se ele mostra alguma coisa vazada aqui, ó. Olha, Hide and Key. O que é uma Hide and Key, velho? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é uma Hide and Key. Tipo, basicamente, uma chave secreta. Mas o que seria uma chave escondida, uma chave secreta, tá ligado? Pra que que ela serve? É, bem que ele falou aqui, né? Que é a Hide and Key pra liberar o Very Hard e Art Effect. Não sei, velho. Não lembro, velho. Foi muita coisa. Nossa, só a Triple Dark Blade. Toma. Olha, velho, a Fox Lamp. Vamos ver, ó. Ele, obviamente, vai ter todas as cores de haki, né? Não tem! Ele não tem todas as cores de haki, velho. Mas se você tem todas as cores de haki, você tem algo que nem o Ripindra tem lá no meu. Parabéns, GPC. Comenta quem bate, você tem isso, porque, mano, nem eu tenho. Falta uma pra mim, velho, que é a Rosinha lá do Dia dos Namorados. Ele tem 158 títulos de 177. Será que eu tenho mais títulos que o Ripindra? Ele tem, basicamente, todos ali de youtubers, né? Ele, tipo, matou a maioria dos youtubers pra ver isso. Cara, ele tem muito atitude. Eita! Calma, isso é o que eu penso que é? É o bagulho pra editar o jogo? Olha, Basic, XP, Gold, Vida, Level, Target, Distance. Ele tem muita coisa pra mexer, velho. Que isso tudo, velho? Tá, ele tá aumentando muito os números e não aconteceu nada, né, teoricamente. Calma aí, ele não tem todas as frutas permanentes. O Ripindra não tem todas as frutas permanentes. Calma aí, é isso mesmo que eu vi. O Ripindra, calma aí. O Ripindra, ele não tem a T-Rex permanente e nem a Kitsune permanente. Quem poderia tá doando aí pro Ripindra poder testar pra ver se o bagulho tá bugado ou não, rapaziada. Ajudaria aí, mano. Coitado do dono do jogo, mano. Dono do jogo não tem as próprias frutas, velho. Aí, ele vai testar agora se ele tá com a nova Dragon. Vamos ver, ó. E... Não, ele tá com a Dragon antiga ainda. É a Dragon antiga mesmo. Ele vai digitar um comando de ADM chamado Crazy. Calma, ele tá. Ele ganhou a ressurreição ativada. Calma, mano. Isso é quando você pega a Ghost. Ele tá com a Kitsune, com a T-Rex e com o bagulho da... Mano, com a Shadow. Também tá com o bagulho da Spirit. E também tá com o bagulho da... Da Ghost. Ele tá com todas as frutas... Mano, ele tá com todas as frutas do jogo ao mesmo tempo, velho. Inclusive, duas aqui diferentes. Aí, não pode ver aqui que ele tá com a Meme Meme. E também, ele tá aqui com a Rogue. Mas, o que mais impressiona é outra coisa. Se você olhar com atenção aqui, você vai ver simplesmente, né, mano. A antiga Portal, né, mano. A, tipo, a antiga Dor, né. Aquilo, que agora é Rocket. E também a antiga Spirit. E olha só, tem a Spirit e a Spirit, tá ligado? Mas, calma aí. Tem até a antiga Love, mano. Olha, tem duas Loves diferentes, velho. Caraca. Mas, opa. Olha só o que acontece que tem duas Dragons, velho. Será que uma dessas Dragons aqui é a nova Dragon ou será que não, tá ligado? Cara, ele tem todas as frutas, hein, mano. Que isso, velho. Que que é isso, velho. Cara. Cara, que doideira, velho. Calma, ele bugou. Ele não consegue se mover. Calma. Cara, olha que doideira, velho. Ele tá com todas as frutas ao mesmo tempo. Cara, ele tá com literalmente todas as frutas do jogo ao mesmo tempo, velho. Eu não tô acreditando nisso, velho. Cara, que doideira, velho. Tá, ele virou a Buda sem estar no Awakening, né. Ele tá usando o poder de Akitsune com a Buda, cara. Que bizarro, velho. Ele pedindo pro Hippin era pra ter esse poder, mano. Rain. Tá, era pra chover. Mas vai chover o quê? Cadê? Meme Fruit. Ele tá spawnando a Meme Fruit. Olha os cones. Olha os cones. Eles vão comando agora pra poder spawnar vários, vários cones, velho. Por aqui, velho. O que que é uma Rogue? Meu Deus! É o Hakai. É o Hakai do Bills, mano. Dragon Ball, velho. Do nada. The flame won't burn forever. You should have... Ah, tá. Ele tem que basicamente acender as tostas, né, eu acho. Olha, mano. Ele... Nossa, mano. Ele tá muito colorido mesmo, velho. Ele usou até o Awakening. Nossa, olha a vida e a energia dele, mano. O nível dele tá menos. Tá negativo o nível do cara, velho. Cara, isso é doideira. Isso é muita doideira. Tá, ele levou o bicho pro Kamui e o bicho voltou. Cadê, ó? Ele agora foi pro Kamui. Tá, ele tá na dimensão do próprio Rip Indra agora, velho. Agora ele tá no Drip. Agora ele puxou o Triple Dark Blade e tá no Drip, ó. Olha ele jogando Meteoro, velho. Que doideira, velho. Os Black Meteor. Cara, que doideira, velho. O que que é isso que ele fez? Nossa, olha isso, velho. Cara, ele tem várias coisas, velho. Ele tá sumonando vários siabichos ao mesmo tempo, mano. Vários, vários siabichos ao mesmo tempo, velho. Cara, isso é um poder muito quebrado, velho. Cara, que doideira, velho. Que doideira, velho. Ele não tá em nenhuma crew, não tem nada, mano. Nossa, meu Deus. Ele virou uma kitsune gigante, velho. Tá, o comando Rain fez chover na ilha. Beleza. Olha isso, velho. Pra que que tem um comando pra pegar uma kitsune gigantesca, velho? Pra que, velho? Eles garram, não tem uma atualização fazendo isso, mano. Cara, nossa, ele comendo a kitsune, parece que a kitsune tá comendo ele. Lá, ele. Mano, ele ficou gigante agora, velho. É uma mini kitsune. Mano. Nossa, ela tá lentinha, velho. Olha. Cara, que doideira, velho. Cara. Cara, que doideira, mano. Ele é uma mini kitsune, velho. Cara. Ele tá falando que ele realmente tem, que o Ripindra tem, tipo, contas de poderes. Tipo, não contas, mas tem poderes de comandos absurdos, velho. Realmente tem, né, mano? O dono do jogo. E, cara, que absurdo tudo que a gente viu aqui. Mas antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui uma partezinha que vazou da atualização. Se a gente vir aqui no canal oficial do Block. Isso aqui é o Game Robot, né, mano? A gente pode ver aqui esse videozinho que saiu há dois dias. Que é o Update Lick de Oficial Block with Tier List. E aí, eu adendo o Block. Isso vai mostrar algumas coisas. E aqui, pro minuto 29 e 30, mais ou menos, né? Enquanto ele tá fazendo aqui a Tier List, ele mostra isso aqui, ó. Uma ilha com vulcão. Não temos nenhuma ilha com vulcão, tirando a do segundo e primeiro oceano. E olha só, velho. É uma ilha, basicamente, Jurássica, velho. Então, por isso que tem o Dinosaur Bone. Eu diria que essa ilha aí é inspirada em Little Garden, velho. E olha, velho. Fica caindo fogo, velho. Do céu, velho. Que bagulho é esse? E a ilha, basicamente, que eu mostrei no Três Frutas depois. Pra mim, ó, vai ser inspirado nessa ilha aqui, ó. Que é Little Garden de One Piece, tá ligado? Cara, vai ser inspirado nisso. É uma ilha pré-histórica, tá ligado? Tem um bagulhinho aí. Eu acho que esse é isso o Update, tá ligado? Mas bem interessante, né? Mas comenta aí o que vocês acharam da conta do Ripinder e também da novidade do Update, velho. Comenta aqui embaixo pra saber. Se inscreve. Até o próximo vídeo. Falou.